Cruza na área de cabeça faz o gol O centroavante do meu time é goleador Cruza na área de cabeça faz o gol O centroavante do meu time é goleador Essa é uma história que começa pelo zagueiro Passa no meio campo e só acaba no artilheiro Se é o gol de placa, pula e vibra torcedor Pega a bandeira e canta o nome do goleador Fugiu do abraço carinhoso do zagueiro Subiu com gana, não deu chance pro goleiro Bola na rede da defesa abatida Camisa 9 caiu nos braços da sua torcida Cruza na área de cabeça faz o gol O centroavante do meu time é goleador O centroavante do meu time é goleador Mas pode ser de bico, pode ser de calcanhar Não importa como eu quero é ver a rede balançar E o perigo levanta a galera Cruza na área pro meu centroavante que já era É o seu ofício, o sacrifício do adversário E o marcador bem feio com cara de otário Hoje o meu time deu um chocolate no rival Agora é festa, é samba, é serva, é carnaval Cruza na área de cabeça e faz o gol Cruza na área de cabeça e faz o gol Cruza na área de cabeça e faz o gol Cruza na área de cabeça e faz o gol Cruza na área de cabeça e faz o gol Tchau 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 Lying down beside you, what's going through your hair? The silence in the air felt like my soul froze Am I just overthinkin' feelings I can't This gut feeling I'm tryna get off me ass I hope we find our missing pieces and just We could all sweep it under the carpet I hope that I can turn back the time to make it all alright All alright for us I promise to build a new world For us too With you in the middle Girls at the beautiful G Girls at the beautiful Girls at the beautiful G Eu, 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 eu Tchau. Tchau.